Olá, tudo bem? Meu nome é Grace, sou consultora da área trabalhista e previdenciária e no Minuto Econet de hoje vamos ver as últimas novidades relacionadas ao uso do E-Social pelo empregador doméstico. Não saia daí que eu volto logo depois da vinheta. Antes de começar, que tal aproveitar para deixar seu like e se inscrever no nosso canal? É rapidinho e nos ajuda muito a alcançar cada vez mais pessoas que, assim como você, podem ter suas dúvidas esclarecidas com os nossos vídeos. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com seus colegas e clientes que usam o E-Social na condição de empregador doméstico. Certeza que eles vão gostar, mas vamos ao que interessa. No vídeo de hoje vamos conferir as principais mudanças a serem observadas pelos empregadores domésticos. Na hora de utilizar o E-Social, com a nova versão do Manual de Orientação para o Empregador Doméstico, divulgada agora no começo do mês de setembro. Cadastro do Trabalhador Doméstico. Exclusão de dados pessoais. Uma das principais alterações diz respeito ao envio dos dados do trabalhador doméstico no E-Social, já que agora temos o E-Social simplificado. Para permitir que o envio realmente fique mais simples, várias informações de cadastramento do trabalhador foram excluídas. Dentre essas informações, os dados pessoais do trabalhador deixaram de ser solicitados. Com as alterações, alguns dados do empregado serão preenchidos automaticamente, como sexo e país de nacionalidade. Já os campos Raça, Estado Civil e Grau de Instrução deverão ser preenchidos pelo empregador. Muita atenção! Quanto ao preenchimento do campo Raça, esse campo poderá ser preenchido com o texto não informado, caso o empregador ou empregado não queira dar essa informação. Nos casos em que o empregado deseje que sua raça seja informada no cadastro, o empregador deverá perguntar diretamente ao empregado qual é a opção que ele quer que conste no sistema. Alteração de dados cadastrais do empregador doméstico. Com o processo de simplificação do E-Social, não é mais possível alterar os dados cadastrais do empregador doméstico no E-Social. Caso você, empregador doméstico, necessite alterar algum de seus dados cadastrais, deverá solicitar alteração diretamente pela internet, no site da Receita Federal. Eu vou deixar o link na descrição para você. Se preferir, você também pode fazer isso diretamente pelo E-CAC, mas desde que tenha certificado digital cadastrado para acesso por lá. Caso não consiga fazer pela internet, será necessário comparecer pessoalmente a qualquer uma das unidades conveniadas da Receita Federal. A listinha está aparecendo na sua tela. Entrega do E-Social por meio de terceiros via procuração. Pode acontecer de você não poder ou não querer preencher o E-Social, repassando a outra pessoa essa tarefa. Para isso, você precisa cadastrar uma procuração. E isso é feito lá no E-CAC. Essas procurações são necessárias. Por exemplo, quando há contratação de contadores ou outros prestadores de serviço que ficarão responsáveis por fazer a gestão do E-Social. Para cadastrar a procuração, o primeiro passo é acessar o E-CAC. Se você não sabe fazer isso, acesse o vídeo que eu vou deixar nesse card aqui. Ao entrar no E-CAC, temos duas possibilidades. A primeira é no caso de tanto o empregador doméstico quanto o seu procurador possuírem o certificado digital cadastrado junto à Receita Federal. Neste caso, basta selecionar a opção Senhas e Procurações e a validação será automática. Caso o empregador ou procurador não possua certificado digital cadastrado junto à Receita dentro do E-CAC, no menu do lado esquerdo, clique na opção Processos Digitais. Na próxima tela, selecione a opção Solicitar Serviço via Processo Digital. E então em Cadastrar Procuração para Acesso ao E-CAC. Lembrando, nunca repasse seus dados pessoais de login e senha para ninguém. Caso outra pessoa vá administrar o E-Social por você, faça uma procuração. Afinal, é justamente para isso que ela serve. Comunicado de doença ou acidente de trabalho. Você sabia que somente em 2015 o empregado doméstico passou a ter direito ao afastamento decorrente de acidente ou doença do trabalho? Pois é. Desde que passaram a ser reconhecidos o acidente ou a doença do trabalho para o empregado doméstico, se isso acontecesse, caberia ao empregador informar a Previdência emitindo uma comunicação de acidente de trabalho, a famosa CATE. Para isso, deveria preencher um formulário físico e entregá-lo em uma das agências do INSS. Desde 8 de junho de 2021, o cadastro da CATE passou a ser realizado exclusivamente por meio eletrônico. Embora o ambiente para envio tenha sido disponibilizado em junho, somente agora, na versão de setembro do manual, é que passaram a constar mais informações e orientações quanto a este preenchimento. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o envio da CATE, caso você precise. A partir do ano que vem, mais precisamente em 10 de janeiro de 2022, o envio da CATE também passa a ocorrer diretamente pelo E-Social, por meio do evento S2210. Bom, essas eram as informações que eu tinha para te passar hoje. Espero que tenha gostado e que tenham sido úteis. Se você já é assinante a Conente e quiser mais informações sobre o empregado doméstico, eu vou deixar um link para a área especial que temos disponível no nosso site. O quê? Você ainda não é cliente a Conente? Está esperando o quê para mudar isso? Olha ali na descrição do vídeo que eu vou deixar um link para você solicitar um acesso demonstrativo e mudar isso a partir de já. Combinado? Voltamos a qualquer momento com outro Minuto Econente para você. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.